Maestro, Sol Maior! Música Lula cheia, nova, crescente ou minguante Cheia, minguante, crescente ou nova Sou lua cheia, minguante, crescente ou nova Sou sempre lua, sempre a mesma lua É a luz do sol que me muda Cheia, crescente, minguante e nova Veja os outros vídeos do nosso canal O Sol da Luna, no Discover Kids Música 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 Música